Olá, o objetivo dessa aula vai ser resolver problemas de otimização utilizando as desigualdades que nós já conhecemos, aquelas que nós já estudamos nas aulas anteriores. Então, nós vamos começar com esse problema em que eu tenho 1.200 centímetros quadrados de um material. Esse material pode ser uma cartolina, um papelão, uma chapa de metal. E com esse material, com essa superfície de 1.200 centímetros quadrados, nós vamos construir uma caixa, uma caixa de base quadrada. Por isso, eu coloquei a mesma medida na largura e no comprimento. E essa caixa, além de ter base quadrada, ela não tem tampa. O problema exige que ela não tenha tampa. Então, eu fiz o desenho aqui, indicando, dando a entender que ela não tem tampa. Bom, o nosso objetivo, então, é pegar uma situação em que a superfície é fixa, tem que ser 1.200 centímetros quadrados, e com essa superfície, construir... Com essa superfície, eu posso construir caixas. Na verdade, com essa superfície, eu posso construir várias caixas diferentes, todas com volumes diferentes. Então, o objetivo desse problema é descobrir qual é o maior volume que eu consigo para essa caixa, sem alterar a superfície, que vale 1.200 centímetros quadrados. Nós vamos começar escrevendo a expressão que representa a superfície dessa caixa. Então, essa superfície, primeiro, tem uma base, cuja área é x². Depois, eu tenho uma face que está voltada para nós, para a câmera aqui, que corresponde a x vezes h. eu ainda tenho outras três faces com essa mesma superfície. Então, xh, xh, xh. Então, são as quatro faces laterais e a base. A gente sabe que esse total aqui corresponde a 1.200. Agora, eu vou escrever a expressão que representa o volume dessa mesma caixa. Então, a área da base, x², vezes a altura. A ideia aqui vai ser olhar para esses cinco números e pensar em fazer a desigualdade das médias. O que nós vamos usar aqui é que a média aritmética é sempre maior ou igual que a média geométrica. Então, a gente vai aplicar a desigualdade das médias para esses cinco números, x², xh, xh, xh e xh. Então, isso vai ficar assim. Na hora em que eu somar esses cinco números, essa soma eu já sei quanto é que dá. Dá 1.200. Bom, como eu estou fazendo a média aritmética, e são cinco números, eu tenho que dividir por cinco. A desigualdade das médias garante que esse resultado, que vai ser 240, daqui a pouco eu coloco aqui, vai ser maior ou igual que a raiz quinta, já que nós temos cinco números, do produto desses cinco números. Então, eu vou ficar com x², ao cubo, à quarta, à quinta e à sexta. x à sexta. Mas eu ainda tenho o h, que aparece uma, duas, três, quatro vezes nessa multiplicação. Então, daí eu concluo que 240 tem que ser maior ou igual que a raiz quinta de x à sexta vezes h à quarta. Na verdade, esse não foi um bom resultado. Por quê? Eu esperava usar do lado esquerdo a soma das áreas para poder me aproveitar desse 1.200 e eu estava torcendo para que do lado direito da desigualdade aparecesse aqui no meio da expressão ou a expressão do volume, que é x ao quadrado vezes h, ou alguma potência dessa expressão, como, por exemplo, x à quarta, que multiplica h ao quadrado, ou x à sexta, que multiplica h ao cubo. Eu esperava que aparecesse isso do lado direito da desigualdade, o volume ou uma potência do volume. E perceba que o que aparece aqui não é uma potência inteira desse nosso volume. Então, essa escolha de trabalhar com cinco números não me levou a lugar algum. Bom, essa escolha, como a gente viu, não me levou a lugar algum de trabalhar com cinco números, mas eu estou apostando nessa técnica da desigualdade das médias, porque ela normalmente nos ajuda a resolver problemas de otimização. Uma segunda ideia seria adaptar essa escolha para uma quantidade menor de números. Então, eu vou experimentar a seguinte modificação. Eu vou juntar xh com xh e vou criar um número único aqui, 2xh. A mesma coisa com outro par de xh. Então, eu continuo tendo uma expressão que representa a superfície e que, para a gente, não muda, é sempre 1.200. só que agora eu vou tentar aplicar a desigualdade das médias, média aritmética maior ou igual que média geométrica, mas pensando em três números, x², 2xh e 2xh. Bom, ao aplicar isso aqui, de novo, a média aritmética, eu preciso somar esses três. Essa soma, eu já sei que dá 1.200. Só que agora, como eu estou pensando em três números, para calcular a média aritmética, eu vou dividir por três. Isso tem que ser maior ou igual que a média geométrica, que é a raiz cúbica do produto de x² com 2xh com 2xh. Então, aqui eu vou ter 4, x, x e x² me dão x⁴, h e h me dão h². Então, agora, a gente conclui que 400 é maior ou igual que a raiz cúbica de 4, que multiplica x⁴, h². x². Perceba que agora, essa nova escolha de trabalhar com três números me proporcionou do lado direito da desigualdade o aparecimento não exatamente do volume, mas de uma potência do volume. O que a gente está vendo aqui é o quadrado do volume. Perceba, o volume é x² vezes h, o quadrado disso é x⁴, h². Portanto, a gente acabou de descobrir que 400 é maior ou igual que a raiz cúbica de 4 que multiplica o volume ao quadrado. Bom, para continuar aqui e chegar a alguma conclusão a respeito do volume, eu vou me desvencilhar primeiro dessa raiz cúbica. a maneira de se desvencilhar da raiz cúbica é elevar os dois lados ao cubo. Então, isso vai dar 4 ao cubo 64. Como eu tenho dois zeros aqui, vou passar a ter 6 maior ou igual 4v². O que eu vou fazer agora é dividir por 4 dos dois lados. isso vai ficar 16 seguido de 6 zeros e isso tem que ser maior ou igual que v². E agora eu vou tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 é 4. Como aqui eu tenho 6 zeros, eu passo a ter 3 zeros. Ou seja, o volume dessa caixa não supera o valor de 4 mil centímetros cúbicos. Bom, isso não quer dizer que esse volume chegue exatamente a valer 4 mil. Mas eu tenho pelo menos aqui agora, nesse momento, um limitante superior. Esse volume não ultrapassa esse valor. Bom, nós também sabemos que na desigualdade das médias vale a igualdade se os números são todos iguais. Então, vamos pensar nessa situação particular. Vale a igualdade se x² for igual a 2x vezes h. Não preciso botar o terceiro número porque ele é igual ao segundo. bom, se isso aqui está acontecendo, antes de mais nada, eu sei que o x é uma medida, é uma das medidas dessa caixa, é uma das dimensões. Então, ela certamente é positiva. Se ela é positiva, eu tenho permissão de fazer uma simplificação aqui. Ou seja, é como se eu estivesse dividindo ambos os lados da igualdade por x. Então, eu fico com x igual a 2h. Então, é nessa circunstância que vai valer a igualdade. Mas, peraí, a gente sabe que x² mais 2xh mais 2xh está dando 1.200. Então, vamos fazer essa conta usando essa nossa conclusão aqui. Então, 1.200 vai ser igual a x² e isso vira 4h². depois 2xh. Se no lugar do x eu coloco 2h, de novo aparece 4h² e de novo 4h². Portanto, 1.200 é igual a 12h². Conclusão, o h tem que valer 10 e como o x é 2xh, o x tem que valer 20. O que a gente acabou de concluir? Que vale essa igualdade quando o h vale 10 e o x vale 20. Com essas medidas, qual será o nosso volume? A área da base é x vezes x, isso dá 400, vezes a altura que é 10, isso dá 4.000 centímetros cúbicos. Ou seja, antes nós tínhamos concluído que o volume não ultrapassava 4.000 e agora eu descobri que há uma situação particular em que esse volume vale 4.000. portanto se aquele vale 4.000 e ele nunca ultrapassa esse valor é porque 4.000 é o volume máximo que essa caixa pode ter. Com isso a gente resolveu o nosso problema de otimização utilizando uma das desigualdades que nós já estudamos. Espero você para a próxima aula.